Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas vindas a SUAI, a Inteligência Artificial da Sprache und Fessim. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os guias interativos. Pois é, então, sem mais delongas, vamos começar. Quando nós abrimos aqui a página principal da SUAI, você vai ter acesso aos guias interativos. São três guias, tá? E uma coisa que eu falei para vocês na primeira aula é que os guias interativos, eles estão disponíveis para aqueles alunos que colocam o nível de proficiência como básico. Caso você, por algum motivo, não consiga acessar esses guias, você vem aqui em configurações e na opção de proficiência, você vai colocar iniciante, tá? Esses três guias são, de fato, feitos para iniciantes do alemão, mas se por algum motivo você queira fazer, para fazer uma revisão ou até mesmo para conhecer, não tem problema, tá? Então, nós temos aqui uma introdução para iniciantes, que vai ser uma jornada que é do alemão bem elementar mesmo, bem quando você estiver começando. Talvez seja bem legal que você comece o seu estudo da SUAI pelos guias interativos, tá? Se você está começando a estudar alemão agora. Depois, nós temos aqui uma introdução aos números e a contagem, um elemento extremamente importante, tá? Inclusive, embora se trate de um curso básico, eu sei que muitas pessoas que já têm um alemão até um pouco mais avançado têm alguns problemas com os números. Talvez fazer essa revisão seja muito bom para você, tá bom? E depois, nós temos também um guia de verbos comuns, que são os verbos ali que a gente mais utiliza. Muito legal esse guia, eu vou mostrar os três agora para vocês, a começar pela introdução para iniciantes. Quando você clica pela primeira vez, o que acontece? Pode ser que a SUAI, ela demore uns três a quatro minutinhos para ela criar a aula para você, tá? Neste caso, para mim aqui foi imediato, mas pode ser que por algum motivo apareça uma mensagem assim para você dizendo, aguarde alguns instantes, tá? Você pode simplesmente sair, deixar ele criando a aula, você vai fazendo uma aula diária, vai treinando a pronúncia, o que você quiser. Daí três minutinhos você volta e essa aula já vai estar preparada aqui para você. Então, é só para que você não se assuste caso ele fale que ele está preparando essa aula ainda, tá? Então, alguns minutinhos a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas uma vez que ele termina essa preparação, da próxima vez você já acessa de uma vez. Então, aqui, olha, comece a sua jornada dominando o básico do idioma. Nosso guia interativo no estilo de quiz abrange elementos fundamentais para prepará-lo para a sua primeira conversa. Então, vamos aprender saudações e frases básicas, tá? Aqui, gente, eu só vou fazer dois com vocês, porque eu quero que vocês tenham um gostinho de fazer por conta própria, né? Eu não vou mostrar aqui tudo para vocês. Então, para começar, vamos aprender a cumprimentar em alemão. A saudação mais comum é Hallo. Assim como em português, nós temos o Olá. Em alemão, usamos Hallo como um cumprimento informal. Olha que legal. Para um cumprimento mais formal, usamos Guten Morgen, Guten Tag ou Guten Abend. E aqui tem os exemplos e a gente pode colocar para ele falar para a gente a pronúncia. Vamos ver? Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. E aqui vai ter um quiz. Qual é o cumprimento informal mais comum em alemão? No caso, a gente aprendeu que é o Hallo. Tá? E eu vou aqui para o próximo. Eu só vou fazer mais esse aqui com vocês, porque eu quero que vocês tenham gostinho de fazer por conta própria em casa, tá? Então, quando queremos perguntar como alguém está em alemão, dizemos Wie geht es dir? Para situações informais. E Wie geht es innen? Para situações formais. Em português, a similar pergunta é como você está ou como o senhor está. A resposta comum para Wie geht es dir? É Mia geht es gut. Que significa estou bem. E aqui tem os exemplos para a gente descobrir a pronúncia. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mia geht es gut. E aqui a pergunta. Como você pergunta como você está em alemão em uma situação informal? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a opção errada para a gente ver. Olha, ele colocou aqui que está errado, né? A opção informal de perguntar como você está em alemão é Wie geht es dir? Então, ele mostra para a gente qual que é a resposta correta. Inclusive, se você colocar tentar novamente, você pode mais uma vez colocar aqui. Vamos ver. O correto seria Wie geht es dir? Aí, tudo bem. Aí, eu posso passar adiante. Tá bom? Agora, eu vou voltar para que a gente faça a introdução aos números e a contagem. Tá? É a mesma coisa do outro guia. Pode ser que ele demore três minutinhos para ficar pronto. E assim que estiver pronto, você tem aí esse mini curso. Então, é um curso em três etapas para você dominar os números, tá? Em alemão. E é daquela mesma forma que a gente viu no quiz anterior, né? Na verdade, não é nem no quiz, né? Nesse guia que é por meio de um quiz também. Então, aqui ele fala, né? O número um em alemão é eins. A pronúncia é similar ao eins. Você pode compará-lo com a palavra portuguesa um. É simples e fácil de lembrar. Vamos ver? Eins. Então, aqui ele fala como se diz um em alemão. Eins. Ok. E eu vou fazendo isso e vai ser uma aula muito direcionada, tá? Nós vamos aprendendo de maneira empírica. Ou seja, aprende agora o número um, depois aprende o número dois e assim por diante. Vai ficando cada vez mais desafiador. Eu vou voltar para mostrar para vocês o quiz de verbos comuns, que também tem a mesma pegada dos outros dois. Então, vamos identificar alguns verbos básicos. Olha só que legal. O verbo ser em alemão é sein. É um dos verbos mais essenciais e é irregular. O que significa que sua conjugação não segue um padrão regular, tá? Aqui ele vai nos ensinar a conjugação e ele vai dar os exemplos como nós vimos já nos dois exemplos anteriores. E depois ele vai fazer uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem em casa. E com isso, nós terminamos essa aula. Eu espero muito que você tenha gostado e eu te vejo na próxima. Até daqui a pouco. Bis gleich!